Caraca, eu não consigo ganhar nunca, mano. Pô, não tem ninguém pra jogar também, ninguém... Pô, tô estressado nesse jogo já, mano. Ah, jogador, pega a visão. Dá licencinha, dá licencinha, sabe aí, sabe aí. Então, rapaziada, pega a visão, mano. E se você não quer ser um pango igual esse menor aqui, mano, para o seguinte, primeiro ligar a descrição, tem o Discord do P7Guard, tá ligado? Lá tem várias pessoas pra vocês jogarem, tá ligado? E vocês sabem que quando tem amigo pra jogar, é muito mais fácil de upar patente e também fica mil vezes mais divertido, né, Menosado? E além disso, Menosado, tem mix. Vocês têm a oportunidade de falar com o P7Guard, com a Klinguiça, tem caos exclusivos pra gente lá, tá ligado? Caos exclusivos que você pode criar, tá ligado? Se você quiser entender melhor, vai no chat, seja membro e se informa, beleza, Menosado? Manos, o Discord do P7Guard, o P7Guard Family, veio pra reformular o cenário de Snowflip 2, já é? Então, entra lá, dê uma chance pra nós, já é? Com isso, Discord e tamo junto, Menosado, só vamos. Jogador, vê se não passa mais essa vergonha, já é? Bora, bora. Boa, Menosado, isso. Rapaziada aqui é boa, hein? Que isso? O P pra legend. Fala, galera, tranquilidade. Tendo aqui mais um canal de Menosadinha. Vou trazer um competitivo no Snowflip 2 depois da atualização, tá ligado? Pra quem não está ligado, eu tava sem PC, tava doente aí, tá ligado? Então, não joguei competitivo desde que atualizou o jogo. E, manos, eu, como já falei nos outros vídeos sobre atualização, eu acho que mudou algumas paradinhas, tá ligado? A movimentação tá diferente e tal. Então, eu quero testar aqui no competitivo, ver como é que tá, tá ligado? Se o lag ainda tá absurdamente absurdo e etc. Já é, Menosado? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem com o pai. Menosado já me reconheceu aqui, ninguém tá acreditando que eu tô aqui. maneirinho esse bagulho, tá ligado? Mas bora, hein? Vai jogando no Elite, hein? Não é pouca coisa não, hein? Ai, calica. O cara da rua, pelo menos, pegou ele. Não pegou? Ah, pegou. Já rodou todo mundo. Eu fui de decoy nesse round, não tem jeito. Maluco. Bom, espero que o meu time tenha... Tenho pegado no time maneiro, rapaziada. Oi, amor! Deixa eu botar aí pra você ver ele. Oi, amor! Pessexu do mal! Pessexu a boa! Ele tá no mapa preferido dele. Ah, mas eu não me conheço mesmo. Vou botar. Que mapa horrível. Muito maneirinha, rapaziada, quando me conhece, fica falando de bagulho. É maneiro que... Quando eles falam essas paradas aqui, dá pra saber que ele me acompanha de verdade, né? Porque sabe que eu odeio o Sandstone. Que é isso? Quase fez a melhor jogada do Brasil. 2G e HP, um sonho. Meu Deus do céu! Ah, que o meu time é bom demais. Não tem jeito. Se pá, eu sou o pior do meu time. A animação da Glock mudou legal, né? Nossa senhora aí! Meu Deus, vocês... São demais! Tá maluco! Bora, rapaziada. Agora eu vou concentrar, hein? Não posso jogar na maluquice, não. Porque no pistol eu tentei ir de maluco, tá ligado? Ah, o Randall e o... Jolongas. Caraca, que nick é esse? Tiraram a onda dele. Não tem jeito. O Evans dá umas frisadinhas aqui. O coração chega a gelo. Porque eu sei que se aparecer eu ganho, eu vou morrer. Pega, não tem ninguém no meio. Meu Deus do céu, caiu a casa. Rod pistol, véi. 3x3. Eu vou ter que garantir um aqui. P90 safado, moleque. Não tem nem o que fazer, mano. P90 é muito escuro também. Se você joga de P90, tu é maluco. Não tem nem o que fazer, cara. Que só sai correndo e dando tiro, tá ligado? Como um doente. Excelente, Sidney. Caraca, bizarro. Que arma escrotamente ridícula. Pra mim poderia sair do jogo, tá maluco? Eu vou limpar, Sidney. Só bora, hein? Por que eu não tô cá com a rapaziada, né? E se eu ligar o chat de voz? Será que funciona? Vamos ver. Muita época eu não sou de voz. Permite, véi. É o bicho. Meu Deus do céu, acho que eu fiz besteira. Ué! Qual é, qual é? Tamo me ouvindo aí, rapaziada? Acho que ninguém usa isso, né? Ih, tamo ouvindo, tamo ouvindo. Tô marcando lá aqui, hein, cria. Pô, mano, é o chat de dar uma travadinha no jogo. Parece que cai na hora. Pô, o time tá marcando tudo pra B. Ninguém dá uma olhada no meio, tá ligado? Tem que marcar meio e B. E A, quer dizer... Ó, tinha um cara aqui. Tem um cara aqui. Vem dar uma olhada. Tem um pro CT. Um CT e outro aqui na B, tramitada. Já é, o CT tá indo pra baixo. Excelente, time. Pô, aí, a comunicação nesse chat de voz é horrível. Tá maluco. Pra eu apertar o botãozinho de negociar ali, meu amigo. Ah, desgraça do caceta. Excelente, menazada. Vocês são sensacional. Bora. Final de mês, já, vagabundo tá dando The Life. Não tem jeito. P7 guarda e brota na hunt da menazada. O vagabundo fica maluco. Faz esse jeito não, mano. Eu tô tudo. Esses caras. Tô travando a beça esse jogo, hein. O chat de voz, meu, papo eeto. Ai, meu Deus, sai. Vai ter Z, eu acho. Z, 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 Z. Menos aí. Caraca, mano. Dá vontade de fechar. Esse bagulho tá travando muito. Deixa que eu liguei isso aqui, velho. Bom, fiz a minha, né. Abriu bomba, batei dois. Agora é só garantir. Meu amigo. Meu amigo, meu amigo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Já falei pra vocês que vocês são sensacionais hoje? Tá cima deles, P7. É o bicho. Só vem, cara. Vamos fazer uma Bzinha rápida, igual um cavalo de Troy. Piozinho, pega o C4 ali. Piozinho, pega o C4 ali. Nossa. Ai, 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 ai. Não tem nenhum youtuber. CT, CT. CT, CT. Nossa senhora, velho. Que sorte que esse moleque deu. Matou nós dois na smoke, velho. Sorte não, né. Porque spot atrás da smoke, o jogo é horrível mesmo. A gente foi punido pelo jogo. O cara spot atrás da smoke, morreu todo mundo na smoke, igual um imbecil. Menor, se eu pego o criador desse jogo na rua, a porrada estanca é muito firme. Vamos fazer a rápida aí, todo mundo por cima. Pra lá, assim, igual um cavalo de Troy. A gente que pegou a mulher com o outro, bora. Vem geral, vem geral, hein. Lembrando que o Piozinho sempre com a C4. Mano, se a minha mira não tivesse no bico... Mano, se isso não for o HS, eu sou um elefante, velho. Tá de sacanagem. Larguei o HS, só que o jogo não mata, velho. Tá de sacanagem. Dá pra fazer bem rápido, velho. Ninguém entrou B até agora. Vamos ver o que passa na cabeça da rapaziada da rank de aleatória. Rapaz, vagabundo sabe até smoke, velho. Mano, tem muita gente que pede... Ai, P7, como é que smoke, como é que faz não sei o que, rapaziada? Não faço ideia. Eu só entro no mapa e dou tiro. A única coisa que eu sei fazer é dar tiro. E nem faço tão bem, assim. Agabundo sabe fazer smoke. Fico abismado com isso. Um quadrado, voltou. CT e dentro do bomb. Nossa. Esse aqui já foi, já. Começou bem, né? Mas... Tá azedando. Deixa eu ver a economia como é que tá. É mais ou menos. O Randall tem bastante grana. Valeu, valeu, valeu. Vamos forçar? Força aí. O Randall, dropa uma aí pro Jolongas. Ô, Randall, dropa uma pro Jolongas aí. Gostoso, hein, meu? Olha o barulho. Cada um marca um canto, rapaziada. Eu tô sozinho aqui, ninguém molha no meio. Tem um varando ali em cima, ali. Vou abrir minha F. Vida tá sendo dada, não tem jeito. Excelente, menos ave. CT todo meu. Esse aí eu acho que era o AW da A, velho. Deixa eu guardar. Deve tá TR. Tá dentro do bomb lá. Vem caçar, não tem jeito. Vai virar o P-Sexo, vai lá. Ele tá azed, azed. Meu amigo, faltou o óculos. Excelente, hein, isso aí. Vamos fazer geral pra B aí. Eu vou no meio, vai dois MF e dois pra rua lá, já. São quatro bases. Peguei MF. Cadê os caras? Aí, é complicado. Se entram comigo no MF, não tem como eu morrer ali. O cara tava de costa pro cara do MF. Pior que eu ganhava. Ai. Ganhava mesmo. Valeu, NT. Nem tentou. Ai. Último round, meu Deus do céu. Dropa aí o Randal, tem como? Caraca, acabou o bagulho de compra. Aqui. Joga na calma aí, geral. C4 tá rato. Caraca, tô todo perdido nos botões aqui. Não tô acostumado a jogar standoff, não. Fiquei uma semana sem jogar, desaprendi tudo. Tá. Tá. Cal, cal. Isso aqui é a função de lã, que é a meninzada. A carinha que pega as costas, tá ligado? Agora eu tô tentando pegar a rotação. Eu não vou poder fazer porque os caras não pegaram a C4. Vou ter que buscar a C4 aqui, tá ligado? Eu ia tentar entrar na B e chamar a atenção, tá ligado? Pegar uma kill grátis. Acho que como os caras não pegaram a C4, tem que ver ela pegar, tá ligado? Meu Deus. Meu Deus. Eu vou ter que buscar a C4, tem que ver ela pegar, tá ligado? O que é o T2? Ninguém comunicou nada, não sei nada do que tava acontecendo. Não sabia nem onde estavam os caras. Totalmente cercado, não tinha o que fazer. Mas bora, ganhamos o primeiro half, né? Bagulho importante. Ah, a caua importante era de T4, né? mas nego não segue eu tô aí tem que ser só 2 não, não precisa de 3 não tem uma cana aí na base ah que pixelzinho safado, nem conhecia rapaziada, tem muita gente que acha que eu jogo standoff do brabão, tipo assim, jogo direto mano, eu jogo muito pouco standoff, tem vários bagulho que eu nem sei e as vezes eu sei e acabo desaprendendo porque eu não jogo só jogo pra gravar, fazer o conteúdo e pra fazer live e quando eu tô em live eu só fico jogando arcade geralmente nem jogo competitivo não é como vocês acham e perderam a C4, a Rode é nossa ó, a C4 é nossa, tem nem como perder tem que levar pressão eu tô ficando cercado mas nas horas de lá joga bem, mas nosso time é bom também falta só comunicação mesmo boa mesmo, joga demais boa randão aí tá como? carregante, não tem jeito porque ele tivesse MP9 no standoff lá no CS o MP9 brilha muito eu vou avançar de novo aqui tem em cima da Kim é, tá de MP7 cuidado carregante, vai ver o mundo joga isso esse jogo de P90 é sério mesmo, né nem zoeira não vai ver o mundo joga de P90 que isso, que vergonha que isso, que vergonha que isso, que vergonha que vergonha que vergonha que vergonha é não tô nem fala boa né meu garbunho de P90 eu não tenho nem que comentar se não matarem o P90 eu não mato mais de nada na mão fala comida fala comida manda salve pro Tonho salve Tonho pra o mais grosso do cenário cara, não tem jeito toma lá ó 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 Boa, TP90 é pra mamar, não tem jeito Pô, essa tá muito forte Tá muito forte essa É os cria, né? Não tem jeito Você é o Tonho? Ou é amigo teu? Não, é amigo meu Essa bolsa aqui O Tonho consegue falar não? Ele perguntou pra você Ah, botei Vem comigo, pô Tem palácio Ai, caceta, embaixo aí Caraca, que bad time, mano Meu Deus Caraca, bad time dá desgraça Meu Deus do céu Não vai ser, não Será? Somar vocês, tá? Não tem jeito 2x2 Cara, tô em choque Prisão NT, NT Nem tentou Doideira Caraca, o handle Caraca, a camisa 4 Não tem jeito O cara morreu 6 vezes 6 vezes Bizarro Morri quase todo Não tem jeito Tá aí, bota Pessoal mesmo Tá ligado? Corre back Dá um pé aqui Dá um pé aqui Dá um pé aqui Roda um pra B Vai dar bom, vai dar bom É só acertar o time Excelente, Minasara Encurrala o menino Fica maluco Eu acredito totalmente em você Tudo que você fala, acredito Ah, mano Eu vou ruxar Não consigo ficar parado não Ai, caninha Vai com calma Bota o bigodinho leve Ai, que azar Pego de bang na mão aí Mal vacilo Match point Ganhamos, né 3x1 Cara de M4 aí Pro nosso E o Tonho Representando Não tem jeito Que time, Menosado É um prazer Jogar com vocês Vocês Porra, são sensacionais Acho que a partir de agora Ninguém consegue falar comigo Menosada Essa foi a partida P7 top frag da partida Não joguei tão bem, tá ligado Mas Deu pra desempenhar ali De CT ali Dando aquele just Que o vagabundo Não entende nada, tá ligado P7 guarda do rush Não tem jeito E é isso, Menosadinha Deixa seu like Se quer no meu canal Se quiser mais vídeos de ranked Tá ligado Só alô com os amigos Só comentar Já é, Menosada Tamo junto Valeu, falou E Vamos esperar Ver se eles vão falar Alguma coisa no chat Que vai pedir salve Aquelas coisas todas Entende Vou botar assim GGWP Vocês Dão A aula De vocês S2 É sexo absurdo Elite comprado Que isso Que ela tá doido Brau, brau É nóis Seu beijinho gostoso Ela me deu Encaixa o setinho No meu beijinho Gostoso Ela me deu Ape um beijinho Seu